Fala galera, meu nome é John Santiago e eu estou aqui com Platini, um amigo meu que faz muito tempo já a gente conheceu pelo instagram e ele sempre me seguia até o dia que eu peguei chamei ele pra fazer umas fotos e desde lá a gente se tornou um amigo nota a humildade dele tá que a humildade e assim o cara que admiro muito o trabalho dele hoje está tendo exposição dele aqui e eu queria mostrar no nosso canal no chute zone é que é o vinicius maís e natalha e hoje a gente queria mostrar um pouco de trabalho dele para fazer ficar muito top muito 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 e eu tô muito orgulhoso por ele porque vai de braço chorando e galera do falcione é o cara que está representando o manau para mim muito muito forte são poucos em fontes que eu gosto de uma análise porque eu sou muito chato né porque sei lá eu tô muito chato mas é isso galera eu vou daqui a pouco eu vou dar uma fazer um take aqui das fotos que ficaram top que também tem até uma ali que ele tirou minha e uma candidatura que ficou maravilhosa também isso foi muito top também a edição assim mas claro que a o ângulo que ele tirou favoreceu favoreceu muito e assim ó é isso platinha até o brother é isso até o final o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto